Oi! Ele tá com a mochila? Vai, entra! Entra aí Vamos ver que ele tem Opa! Vem cá Não, não, não Não toque em mim Vem cá Isso Isso Vamos ver que ele tem Não foi tão bom como outra vez Outra vez o outro zumbi trouxe Algumas barras de ouro, alguns itens Uma armadura de cavalo Essa armadura Cadê meu cavalo? Ué! Ah! Lembrei Oi! Vai ser mais rápido Cadê meu cavalo? Será que ele tá aqui? Será que ele tá aqui? Tá! Tá aqui! Ouch! Não! 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 Não me mata Olha só Olha só Na última vez que um zumbi trouxe uma mochila Veio essa armadura aqui, muito legal Olha só Nossa Acho que não sei se você já conhece esse lugar aqui né Antes de eu ir embora Antes de voltar pra base Olha quanta bagunça Isso aqui Deixa eu desligar isso aqui Não sei se vai ser uma boa ideia Vem! Hum! Isso aqui meu... O que eu chamo de? Expgrinder É um moinho de... De itens de experiência né O que tem lá embaixo? Tá! Não tem nada lá embaixo Se derrubar A água aqui Puxa os mobs né Pra esse buraco aqui Eles caem Eles perdem boa parte das Dos pontos de saúde E você dá um urro neles E você consegue pegar as experiências né De pontos Depois a gente... É o cavalo E isso aqui é o... A sala de... Deixa eu ver como fala Para de ver a porta Sá de encantamentos Né Para de dia Força da sala Né Deixa eu só ligar isso aqui Pronto Aqui os pontos de... Pouso não Lápis... Lápis lazuli O nome do... Difícil Né Fazer encantamento Para de abrir a porta Aqui tá uma cama Vejo escondido aqui Baús com... Com os itens Livros e... Coisas que estão... Já encantadas Já né Encantadas Ou... O que seja Ah... Fecha esse aqui Volta pra base E vocês ficam aí Olha só A tenda Olha só como fica Como fica Nossa... Eu me distraio tanto com barulho É... Esse aqui é a sala... O escritório né Ou recepção É... Tá ficando legal Ó... 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 Coloquei uns... Uns... Posters... Né... Posters aqui... Posters ali ó... Ah... Dá pra sentar agora Ah... Olha como tá ficando a fábrica Eu já vou ter que tirar ele daqui já Porque tá tendo pouco espaço e... E já quero ampliar essa... Essa instalação aqui né E... E... Tá cheio A plantação vai embora também Lá lá Essa fábrica aqui vai pra lá também Aqui eu vou construir umas duas salas Talvez a oficina de foguetes e... E a oficina mesmo Porque essa oficina aqui Também vai cair fora Né... Porque essa oficina sempre tá muito pequena E reformar isso aqui não vai dar... Não vai compensar e... É melhor fazer uma coisa maior já Uma oficina grande aqui E aqui vai ser uma escadaria Que vai lá pra baixo Isso aqui não é ineficiente né Tem que descer e subir por aqui Né... Novidade Isso aqui Ah... Finalmente eu fiz Custa muito caro Precisa de 200 blocos de ouro pra produzir... É... Blocos de ouro e blocos de ferro E diamante Diamante? Precisa de diamante? A gente precisa de diamante também É... Precisa de diamante É... Ouro, ferro e diamante E... Bastante redstone também Redstone Vamos ver... Vamos ver aqui Deixa eu só tirar isso aqui também né... Vamos aqui só... Assim... Vem cá... É isso aqui... Lá fora... Pra vocês verem... Tá aí... Essa armadura aqui é uma armadura high-tech Do mod modular power suits Agora chamado modular power armor E... Deixa eu só ligar isso aqui... É... Você instala vários módulos... Módulos de... De repulsão de mobs... De campo de força... De atração de itens... É... Canhão de plasma... É... Jatos... É... Amortecedor de queda... O que se... O que se imagina? Vamos ver aqui... Mão cibernética... Vamos ver... Ops... Hoje a gente vai... Para o... The Nether... É... Acho que... Não sei se o vídeo pegou antes... É... Tem esse pedestal aqui... É que vai ser bem aqui... O nosso portal... Para o... Inferno... É... Para o... The Nether... É estranho... Foi um vídeo sobre... Exploração espacial... Em vez de a gente subir... A gente vai descer... Não descer exatamente... Mas... Outra dimensão... Que... É sobre subterrâneo... Bom... É... Sem perder tempo... Vamos... Colocar aqui... Nossa... Nosso portal... Começando por baixo... Isso... E... Já estou me preparado... Já... Isso... Um... Dois... Assim... Três... Quatro... E a gente fecha aqui... É... Últimas palavras... Bom... Eu não tenho nada importante aqui no inventário... Caso aconteça alguma coisa... Não vai ser uma grande perda... Bom... Porque... Mas é necessário... Eu preciso de outras coisas... Também que eu preciso... Para a armadura... Para a armadura do... Modoar Power Suits... Para o... Para o... Para o... Para o stand de poções... Que tem que ir para o... Para o The Nether... Não tem jeito... Bom... Está aí... E... Estou preparado... Carregando... Tá... Primeira coisa... Você certificar... De fechar isso aqui... Rápido... Antes que um Ghast... Me perceba... E exploda isso aqui... Mas já estou com uma pederneira aqui... Para... No caso de apagar... Apagar isso aqui... Rapidinho... A gente vai fechando isso aqui... Eu acho que já é o suficiente... Isso... Deixa eu usar uma passagem só... Tá... O plano é o seguinte... É... Olha só... Vamos pegar isso aqui já... Muito bom... Parece que já uso para os sensores já... Parece que isso aqui... É... Aparenta que está seguro... E eu não tenho a menor ideia... De onde está... A fortaleza... Para poder... Para poder achar o... Esse aqui... A vara de blazer... É... Do contrário... Eu não consigo usar o Molduar Power Suits... Em lugares... Que sejam... Quentes... Porque eu preciso de... Sistema de refrigeração... Fora outras máquinas... Que precisa também... De... 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 Tá, eu vou ter que fechar essa área aqui, já tava fechando aqui, vou fechar mais ainda, vamo lá. Isso não vai dar mais certo. Pronto, isso, eu tiro assim. Peraí, lá está. Até que foi, tá perto até, a, a, o portal tá bem ali, do outro lado do que morro. Olá, vamo ver aqui um ponto de entrada. Ai, droga. Não faço pra chegar até lá. Ih! Ai, que droga. Não posso ficar tão perto. Ai! É... Tá. Ele tá bem na linha de tiro do outro lá. Posso acertar o zumbi. A você, tchau. Muito bem. Pisei. O que que é aquilo? Tem alguém embaixo. O que é isso? Percebe tão longe assim. Que maluquice. Opa. Oi. De certa forma acertei ele. Pronto. Ah não. Muito longe. Não. Finalmente. Cuidado. Opa. Espera um pouco. Opa. 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 São dois. Cuidado. Foi um. Aí o outro. Vai. Pronto. Parece que tem tudo bem. Opa. Opa. É. Não falar isso. Até agora. Opa. Opa. Você vai. Tem. 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 Esse querido aqui. Vai. Opa. Puxa. Pronto, acho que é hora de voltar hein Entrei Ainda bem que os zumbis não entraram Se tivessem entrado, talvez até entraram, mas só que desapareceram Bom, ficou um pouquinho, um pouco quente Vamos ver como se faz, legal Aí, pronto Vem, vem cá Estou à procura de... Netherwart? Nether Isso, fungo do Nether Aqui tem Vai Cuidado, cuidado, cuidado Você vai Muito obrigado Cuidado Eu acho que o fungo do Nether está lá embaixo Vou fazer uma loucura Muito bem Muito bem Muito obrigado Muito obrigado Tá aqui Você vai Vamos aumentar a segurança daqui Certo Tá E um Dois Três Vai Como que eu vou sair daqui Ah, vai assustar os outros Quanto Quieto aí Cuidado 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 Finalmente eu consegui fazer o Olho de Ender, que precisava do Podblazer E fazer o circuito de controle Pra fazer o sistema de refrigeração pra armadura modular Power Suits Se não, não posso usar no The Nether, porque se não, isso aqui vai me cozinhar vivo Bom... Vou ver aqui e... No máximo Como eu estava dizendo, eu não posso usar essa armadura no The Nether Mas como já tenho o sistema de refrigeração, eu vou poder ir Porque a última vez que usei essa armadura e toquei em uma lava Só toquei, eu morri cozido Perdi boas partes dos itens, ainda bem que não perdi a armadura Mas... Cadê? Ah, daqui Por precaução, né? Bom... Vou fazer um testezinho Beleza... Eu acho que vou sobreviver Oh... Vem cá Vai É... Vem cá Vem cá Isso... Eu vou comentar uma pequena loucura Ai... É... É... A armadura não... Não superaqueceu Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Opa Eu só preciso prestar atenção pros... Aqueles esqueletos... Do inferno Que ainda assim não sou imune a eles Oh... Vem cá Não... Isso aqui é uma beleza... Não... Isso aqui é uma beleza... Muito bom... Muito bom... Oầy... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma vez, vai, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.